Olá minha gente, estou indo para as compras do mês, aquele vídeo que eu sei que vocês gostam e eu estou animada porque lá em casa está faltando tudo e a gente gosta de fazer a comprinha do mês de repor as coisas, então vai deixando o like para o YouTube entender que você gostou do vídeo é muito importante, se inscreve aí para a gente bater os 3 mil inscritos, não sai do vídeo compartilha o canal para que a gente possa cansar na gente, comenta a sua opinião e ativa o sininho para receber as notificações e vamos para as compras do mês, eu vou ver em que mercado vou fazer eu estou querendo fazer outro supermercado para mudar um pouco e para ver se os preços variam de valor em cada supermercado, então vamos indo né a gente decidiu fazer aqui mesmo na minha gente, então o óleo está para o, como vocês viram né está de 47 e 45, pode passar, 47 e 45 né gente, 5 unidades ele rende mais porque ele é extra forte e é melhor esse mesmo, pega aqui mames eu vou mostrar o oral aqui mesmo, o da dona clara é 8 e 39 o dona clara, 2 né, sai por 8 e 30, 1 é 4 e 15 vocês vão levar macarrão não né, assim, está por 24 e 95 vem desse? é 11 e 16, 4 né as carnes é que são salsinhas, mortadela quer dizer, a morro dela da confiança está por 34 e 73, está vendo, 3 quilos aí a toni é 23, está vendo, mais barato, mas é 2 quilos e 500 e assim vai né, e aqui ó, aqui é o mercado de atacado, está vendo gente o mercado de atacado, aí a gente está olhando os preços né e aqui são os sacos das verduras pegar qual? a pegada de 10 reais, 10 e 19 a cebola a gente vai levar também tá por 13 e 43, tá, aqui o 2 quilos e pouco vai mulher, mostra os teus músculos menos mágica tá por 38,90, tá vendo um sai por 3 e 89, os 10 que saem por 38,90 a barra desse daí é da Maria dá 27 e 54, vem 6 desse chocolate esse aqui ainda é mais caro, 32 esse é 27 e 54 também esse aí vem mais né, vem 10, ali vem 6 esse já é mais caro, 64 ó 12, olha, dá 64, foi? esse é 26, vem 6 também unidades do de rodelinha é um pouquinho mais barato que esse é 26 e aquele ali é 27 do comprindinho e vai guardar as compras né, ali de atacada e a gente vai pra esse mesmo de varejo pra lá, nem vai atravessar pra lá baby, yeah I'll be happy alone, just me, yeah I'll be happy alone, baby, yeah I'll be happy alone, just me, yeah I can't really say that I'm holding out I made it so clear that I ain't about I know you want more so I'll let you go I'll miss you, but it's better now you know I ain't gonna cry about it, it's my fault Baby, I just want so many excuses They got old I just let my soul fight out inside of my love Till your heart went cold I think I like it better, now I'm on my own I ain't gonna cry about it, it's my fault Baby, I just want so many excuses I just let my soul fight out inside of my love Till your heart went cold I think I like it better, now I'm on my own A pair of jeans just tried to do We didn't pray Tadde quanto a banana, nem tem o preço, né 4,99 o quilo da banana Parece tambaú mesmo, porque eu levei desse, eu não gostei Ele é 5,39, né Esse é 5,39, mas eu não gostei Aí eu vou levar desse aqui, dois mesmo desse Que eu nem sei quanto tá o valor dele Tá por 29,89 o alho aqui, o que? Uou, tá bonito, não? Tá aqui, ó 4,99 o pepino E a batata aqui que tá 5,39 o quilo, tá vendo? 5,39, eu falei 89, mas é 39, né, minha gente? E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. A turquesa é R$6,49 o preço da farinha. E a cristal é R$4,99. Se inscreva no canal e ative o sininho. Mas não tem de maracujá no tang. Tem limão e goiaba. Não tem. Já o trique. Trique, sei lá, é R$69. O tang não tem o preço. Cadê? Vai levar qual? Pega aquele ali também, ó. Mamão com laranja do Frisco. Já. Laranja com acerola. Pega, coloca assim. A caixinha é gostosinho. O integral. Os dois é desnatado. Olha aqui o integral. Zero lactose. Mas isso aí deve ser zero lactose. E é bom. É R$1,79. Mas a gente leva essa vermelha, né mãe? Que é R$1,99. Zero. Não tem. A gente leva R$1,49 dessa. R$1,49 também. R$2,00 da dona Clara. E a coringa R$2,45, ó. R$2,25 da coringa. O leite condensado tá muito caro, menina. R$7,29 o leite condensado. Do sempre desnatado ainda. Sangue de Cristo. Tá repreendido. Tá muito caro o leite condensado. O leite condensado é R$4,00. Meu Deus. R$3,99, R$4,00. O Italá que tá por... Não, o triângulo é R$3,15. Mas o camponeso é R$4,00. O leite condensado é sempre desnatado. R$7,29, né gente? Eu queria levar um leite condensado, mas o pobre só. Porque o pobre... R$7,00 o leite condensado. Como é que leva? Pra fazer uma sobremesa. Carece, né? Meu Deus. Coitado de nós, Brasil. R$6,99 o refrigerante. É R$6,99 da Antártica, né? A rochedo é R$3,99 a rochedo. A quarta é R$5,59. Vou levar, minha gente, acho que o molho pronto e o extrato de tomate, né? Aqui é a polpa do extrato de tomate. Eu acho que só tem 10, manhã. Molho de tomate. Vou pegar esse aqui, R$2,29 do Quero. Esse aqui. Vou levar esse aqui, desse daqui. O povo leva bastante, né? É R$2,59 dele, o extrato de tomate. Vou levar uma maionese também, pra fazer salada de maionese. É R$3,99 da pequena, vê. Carinho, né? A grande já é R$5,89. Acho que eu vou levar de saquinho, que é R$2,79. É mais em conta, né? Ó, vou levar desse aqui. Mas esse é 200 gramas, né? Esse aqui. Ah, ainda vem mais, né? Esse aqui é R$2,60. Pegou fósforo? Falta papel higiênico. Qual a coisa que a gente vai levar? Papel higiênico. Vai levar desse aqui? É quanto? É 60 metros. Oito. Vem oito. E esse aqui é R$4,99, mas é 30 metros. É um novo. É R$69. Tá por R$7,89 desse daqui, ó. Levar ele. Água sanitária, R$1,75. A gente vai levar água sanitária de atacado mesmo. É mais barato. Levar quantas dessa, mãe? Quanto é água sanitária que vai levar? Duas, três? Pega aqui. Qual o detergente que vai levar? Mãe? Um ano é mais barato, hein? Um ano. O limpo tá R$2,29. O IP tá R$2,79. Tá mais caro o IP. Pega esse. Mas esse aqui ainda é mais barato. R$2,15. Eu ia ver aqui na barra. Você tem que levar esse. É. O IP. O IP. O IP. 4,15. Albre Lux. Vai levar nesse mesmo? É. O vejo tá um pouquinho mais caro, ó. R$4,59 ele. Ele é R$1,99. Ele é R$1,99 do... É. Um litro. Ele vai um litro. E esse aqui é 500ml. Sai melhor porque esse aqui, dois desses, dois desses de 500, dá mais de R$10. E esse aqui, um de um litro, R$7,99, R$8. Tá mais em conta. Não achou o rostinho cheiroso, não, Fê? Gostou do laranja? Gostou. Gostou de um litro. R$8,49 o ala. Não, tá lá atrás, ó. É da trilha. Deixa eu ver. Então pega ele, tá pro 10. É o que? É o riso, ué? Não tem nada de todo bom. Não tem nada. É ruim, né? Esse, né? Mas o BenTV, mãe, tá mais caro. Tá R$11,49 do de limão. Só é R$10,49 do amarelo. Tu quer ver o amarelo, velho? É por dois, rapazinho. Ah, é? Porque... É do IP. Desse daqui? R$7,99 do de... R$200. Esse do pequeno é quanto? Que não tô vendo, minha gente. Desse daqui. Vai desse. Não tô vendo o preço, não. Esse daqui tá por R$1,99. O bombril, né? O assolam, não sei quanto tá. Porque não tem. A esponja aqui é R$1,79. Mas eu não tô vendo o não assolam, não. Vou levar esse aqui mesmo, o bombril. Só tem do horroroso. Não gosto não desse reparador, não. Mas só R$1,6,89, mãe. R$6,89? 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 Só 20? E a taxa, vai levar o preço que eu vou pegar? R$8,59. Vai levar desse, né? É, não só é? É. Não gosto. A grande tá por R$8,39 dessa daqui. E da média R$4,89. R$8,39 da grande. Então eu só vou levar um mesmo. E qual, meu Deus? Desse daqui, ó. R$1,99 o sabonete. Ah, por R$13,49 eu acho desse daqui. R$7,89 dele. R$7,99, minha gente. Zero lactose. Integral, tá vendo? Ai, meu Deus. Esse é desnatado. Já vai eu errando. O integral é esse aqui, ó. Esse é R$5,59 dele. Carinho, né, mãe? Vamos levar a mim, ó. R$3,69 de queijo ralado. Dá um aqui, mãe, por favor. Hã? Um queijo ralado. Qualquer um? É. Você dá qual o melhor. Qual. E se não é suficiente. Eu quero ver o queijo ralado. O queijo ralado. Eu quero levar 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 o queijo ralado. They'll be my treasures forever When I can't hold you tight I'll see the Stockholm Lights The Stockholm Lights The Stockholm Lights Eu vou ver a Stockholm Lights A Stockholm Lights, A Stockholm Lights A Stockholm Lights I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away 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 Cause every time I wake up I feel like it's Monday Aqui as coisas né Mel tá fazendo alegria ali ainda E tem muita coisa, tá vendo? A gente vai ver e mostrar o que veio pra vocês Ei, a gente vai me empurrar Mulher do céu, tu vai levar a mamãe Aqui já tá as coisas né, viu? Bastante coisas né E tá aqui na mesa E também tá ali no armário, tá vendo? As coisas que a gente comprou né Aí tá aqui Separei aqui, a metade aqui e a metade aqui Coloquei as verduras e as carnes aqui E o produto de limpeza do outro lado Né, porque Pra poder mostrar tudo Começar para as coisas mais baratas né Minha gente, porque a carne é barata Pra não falar o contrário né Vamos começar pela carne Porque eu já vou Começar de manhã Já vou começar a fazer o almoço Enquanto Né, quando eu terminar de mostrar as carnes Ela já vai usar pra gente almoçar Porque aqui não tem mais nada também Ó, só pra vocês terem noção né Não tem nada no congelador Não tem carne em nada Aqui eu nem vou mostrar Porque a gente nunca comprou muita coisa de geladeira Aqui não tem mesmo Mas no congelador tá vazio O armário Vou arrumar ainda Organizar Mas também tem pouca coisa Só sobrou o arroz Do mês passado ó Sobrou dois arroz E um e meio Eita mãe Sobrou arroz né Deve ter trazido menos Porque sobrou dois Ainda tem um e meio ali A gente ainda comprou mais dez Né No mês que vem Eu acho que vai Precisar comprar muito arroz não Aí pronto Só isso que sobrou Tem um pouquinho de colorau Foi da compra mãe O colorau que teve que comprar Foi do outro mês Ah, então tá bom E ali um pouquinho de feijão Também do mês passado Aí aqui Vou organizar depois Mas vamos mostrar logo O que veio né Porque pra eu ver Pelo que vocês viram As coisas estavam precárias Estavam precárias Graças a Deus Glória a Deus Por mais uma compra Nós sempre agradecendo Deus é bom Deus é maravilhoso Tudo é graças a Ele Se a gente fez essa compra Foi porque Deus abençoou Né Então tem que ser grata E agradecer E a vocês também Por assistir o vídeo né E aqui eu vou mostrar A charque A charque A charque só Jesus na casa Só pra Deus Só Deus pra ter misericórdia É isso aqui Sangue de Cristo 50 reais 50 reais A charque Meu Deus Um quilo 530 Meu Deus Um quilo Mais de um quilo né Um quilo e meio De charque Deu 50 reais Né Aqui minha gente Veio a linguiça Uma linguiçinha Dessa né gente Uma 6 reais E 84 Uma só É 6 reais Gente do céu Deu 6 reais 200 gramas 208 É da qual Salsicha Da perdigão Chá não Calabresa Da perdigão Érica Pelo amor de Deus Fígado Não tinha de um quilo lá Não tinha Ai teve que pegar Desses aqui mesmo Menos de um quilo Que foi 860 14 reais 53 centavos De fígado né 860 gramas Dá 14 reais E 53 O frango A gente Não pegou lá No mercado Que a gente compra As feiras do mês A gente foi no mercado Mais pequeno Que tava mais em promoção As carnes Então comprou esse frango aqui 29 e 58 Reais O frango Congelado né Ele tá 2 quilos 368 gramas né 2 quilos Mais de 2 quilos De frango Deu 29 e 58 A bisteca Minha gente 19 e 33 reais De bisteca Que foi 1 quilo 392 Deu 19 e 33 De bisteca De porco Né mãe Esse aqui é o que É o peito bovino O peito 1 quilo e 410 Deu 36 reais E 8 Que a gente comprou De peito E esse aqui Deve ser a costela Né Meu Deus É o que isso aqui É a costela bovina Deu 31 e 1 Né 31 reais 1 quilo 298 De costela Deu 31 reais Né Essa carne aqui 36 e 31 Aí agora vamos pra verduras Né Veio 3 Pimentão Vocês sabem que não tem o preço Né O pimentão Eu passo aí na tela Um chuchu Eu odeio chuchu Eu não gosto Mas moinha gosta Né E é pra salada de maionese Tem que ter chuchu Mas eu odeio Só de pensar Aí aqui Dois alhos Né Porque alhos sempre tem que ter na comida Né Mas isso aqui ainda Falta pra um mês Né Eu acho Porque aqui a gente gosta de um alhão Tá meus amigos De um alito Uma cenoura Também não tem o preço Ó Dois pepinos Também não tem o preço Couve flor Ó Também não tem o preço Vai passar tudo na tela Né Aqui Veio outro pepino Por engano Era só dois Mas Eu acho que alguém pegou um E depois pegou dois E passou os três Aí aqui A batata Graças a Deus Aleluia Tem um preço Dois quilos de batata Não Dois quilos e setecentos De batata Deu dez reais e vinte e três Aí vê essa quantidade aqui Ah Vê até muito né Mas dez reais né Por que não tá tão caro não Dez quilos e setecentos O coentro Que eu digo coentro O certo é coentro né Minha gente Mas antes de coentro mesmo O coentro Veio dois deles Compramos A cebola Cebola Dois quilos Seiscentos e noventa e dois Deu treze reais e quarenta e três De cebola né Mais de dois quilos Quase três quilos né Mais de dois quilos e meio Que deu treze reais e quarenta e três De cebola Né Compramos a tomate também Deixa eu ver o preço Cadê tu tomate Aí o valor é dez reais e dezenove E o peso Deu dois quilos Deu dois quilos Seiscentos e oitenta e oito de tomate né Dois quilos e seiscentos Mais de dois quilos e meio Deu dez reais e também dezenove A banana também Não tem o preço Mas eu acho que tem na nota né Aí eu vou passar se tiver Aí Compramos sazão em outro supermercado também De carne Porque a gente só gosta de sazão de carne mais Assim É o que a gente mais usa Compramos só três dele A gente ama o sazãozinho viu Aleluia Deus é bom Milagre Olha faz tanto tempo Tanto tempo Que eu não sei o que é da noni Que eu acho que já faz mais de três meses Acho que Meu Deus Qual o mês de hoje? Mês sete? É o mês sete Ou é o mês oito? Esse ano a gente não comprou um da noni Então já faz mais de sete meses Que eu lembre Que no mês dezenove também não comprou o da noni Então faz tempo que eu não compro um da noninho Na minha vida gente É um milagre Deus é bom Meu Deus multiplica Veio um da noni de ameixa Desse aqui do bom leite Veio duas margarinas da Deline Não tinha de um quilo Que eu gosto de comprar sempre de um quilo logo Da Deline Mas só tinha de quinhentas Aí eu comprei duas pra formar um quilo Aí veio cinco latas de óleo Cinco Veio esse leite integral Ó Do camponesa Integral Zero lactose Viu essa guaraná Que aqui Essa guaraná é a melhor né Dá a melhor que tem Refri Porque é a mais barata O que é barato é melhor Só que não Mas ela não é tão ruim não Tá minha gente Ela dá pra levar Vamos mostrar o produto de limpeza Né Aí veio Compramos Né Não veio Compramos Veio um sabão em pedra Eu não consigo dizer compramos Compramos esse sabão em pedra Do IP Do branco mesmo Compramos esse daqui Né Do Intimus Absorvente Dois Duas pastas de dente Uma pequena e uma grande É a conta do mês Uma grande e uma pequena Pra 31 dias Ou 30 dias né Nesse mês a gente comprou Dia 29 né Mas a gente sempre comprou Dia 30 ou 31 Aí veio aqui Duas pastas de dente Essa franelazinha Pra que é isso mesmo hein Pra pia Compramos Essa caixa de fósforo É pra um mês né A gente sempre vai comprar uma mesmo Compramos pastas de dente Que tava precisando Pastas de dente não Escovas de dente Que estavam precisando Tá até aqui o preço dela Cadê 14,89 as 3 Compramos O O O Papel higiênico De 60 metros Né Vem 8 Vem 8 dele Compramos 3 sabão em pó do rosa Como eu disse pra vocês A gente tá gostando muito do cheiro dele Então compramos 3 dele Compramos esse aqui Esse lustramove né Ele não tinha mais aqui em casa Tinha acabado faz um tempo Pra fazer faxina né Aí compramos esse aqui De jasmin Um sabonete só Porque eu tenho sabonete aqui ainda Aí eu comprei só um Um reparador Que reparador tá pela hora da morte Tá muito caro Esse bispo aqui Dois rexonas Desse aqui Desse Achei cheirosinho Eu gostei dele Eu gostei mais dele Do que do monange Eu achei que Ele sustenta mais o suor Assim sabe O odor Então compramos dele Também compramos Esse aqui de limão Do Brilux Tava mais Em conta do que eu veja E esse aqui Também a gente achou Mais econômico Comprar o Casa Perfume De 1 litro Porque ele tava por 8 reais Eu acho E eu nem lembro Minha gente Mas tava mais em conta Vocês viram Eu gravei Tava mais em conta Compramos ele Aí aqui O Bombril Um Um detergente Que aqui acabou né E 3 águas sanitárias Dá igual Aí vamos pra parte 2 Aqui Aí compramos Um extrato de tomate Um molho de tomate Do tradicional Do Quero Compramos Essa lata de milho Só sempre vem uma né Minha gente Vai dar glória Vai dar glória Milho verde Compramos Uma maionese Também Da Quero Que tava mais Em conta Comprar ela Do que comprar O do frasquinho né Tava mais em conta Comprar o do saquinho Compramos uma pimenta Dessa daqui Que a gente tá Pegando o costume De comer só com pimenta Pra abrir mais Parece que abre mais O apetite Aí compramos ela Compramos um sal Que é a conta Por um mês Eu já falei assim Aqui pra vocês né Sempre a gente Só comprar um mesmo Todo mês Compramos dois pães Integral Integral Né Desse daqui Tava mais barato Do leite Do que o outro Aí compramos dois dele Duas bolachas Dessa ceia Mauricéia né Compramos duas dela Da mesma Tá vendo Duas dela Dessa Compramos Negubom também Desse daqui De amidoim E banana Essa bolacha Também sabor Sertanejo Da douradinha Amanteigada Minha gente Compramos ela Compramos esse Eu comprei né Vem quatro dele Do mesmo sabor Achei mais em conta Mais barato Compramos esse aqui Também Vitarela Do Maisena de Chocolate Dois colorais Coloral Da Dona Clara Colorífico Da Dona Clara Desse aqui Ele é 500 gramas No caso dois dele Dá um quilo né Um quilo de colorau É um desse biscoito Aqui de brigadeiro Outro de Flocos E o outro De bem casado Veio um Um, dois, três, quatro, cinco Cinco cafés Do Extra Forte Do São Braz É a conta Para passar um mês Quando a gente compra Do Pretinho Que não é Extra Forte A gente acaba Comprando seis Para passar um mês Ou mais Mas ele cinco Dá a conta certinha Então Foi até uma dica Que minha tia deu Para a gente comprar Extra Forte E mãe também já estava enjoando Do Pretinho Aí está comprando dele agora Aí comprou desse daqui mesmo Desse macarrão Do Vitarela Do Fino Né Ó Compramos Um, dois Três macarrão dele Compramos Um, dois Três feijões Feijões Feijão Feijões Do Tá Gostoso Do Tá Gostoso Né Que não é isso tudo Não, não é pra ter Esse nome Tá Gostoso Eu sempre brinco Mas aí compramos dele Tava mais em conta Compramos esse salgadinho Assim, eu amo esse salgadinho Fino, aquele é caro Né, gente Dois e pouco Mas eu só comprei um mesmo Eu amo salgadinho Eu troco qualquer biscoito Pro salgadinho Só que salgadinho Sempre é mais caro, né E eu gosto dele Uma delícia Indico, indico Duas Três farinha Dessa daqui Que farinha, né É um quilo dela Aí veio três Compramos três Compramos três Focão, né No destino Um, dois Três Um ketchup Um extrato de tomate Desse do elefantinho Elefante Do elefante É 190 gramas Extrato de tomate Aí, compramos dele E compramos dois ketchup Como eu disse pra vocês Desse tambaú Porque o outro Eu não tava gostando Era mais barato que esse Mas eu não tava gostando Então eu comprei dois dele Mesmo do tambaú Que eu acho gostoso E veio dez Arroz do biju Compramos dez dele No atacado Esse aqui também foi no atacado Que é dez, né Todos os dois Vem dez Foi no atacado Isso foi no atacado No mercado de atacado Isso também foi no atacado Essa verdura também foi no atacado Essa também foi no atacado E a tomate também foi no atacado E o óleo também foi no atacado Os demais foi no varejo Gente, até esqueci De vir mostrar pra vocês O valor das duas notas, né Tá até chovendo Já é o dia seguinte E esqueci Mas eu vim aqui Passar pra vocês o valor Esse é o valor do atacado, né Das coisas de atacado De dez Ou de cinco, né Que vem as coisas aqui Aí deu duzentos e vinte De atacado Aí essa daqui Peraí Essa daqui, minha gente Deixa eu ver o valor Deu seiscentos reais Tá vendo O valor do varejo Esse aqui é o atacado E esse é o varejo Duzentos e seiscentos Duzentos e vinte e seiscentos Né Somando os dois Dá oitocentos e vinte Porém A gente comprou outras coisas No outro supermercado Porque não tinha frango Na onde a gente foi comprar Então a gente comprou o frango E o sazão Em outro supermercado Que tava mais em conta Aí deu Ao total Deu oitocentos e sessenta Somando tudo, né E também Porque a gente passou A franelinha de De piai, né Que a gente comprou Depois também Aí não Não contabilizou Nessa nota não Aí somando tudo Deu oitocentos e sessenta Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo, né Cheguei da igreja Tô assim com essa cara Maravilhosa Né Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado Acompanhe o vídeo Organizando as compras Né Não esquece de ativar o sininho Deixa o like Se inscreve aí Pra gente botar os 3 mil inscritos Muito obrigada Pela sua companhia Pela sua presença Que Deus abençoe você Sua casa e sua família Sempre desejando tudo de bom Muito obrigada por tudo Fiquem com Deus E tchau, gente E tchau, gente